Fala na Sílvia aí, a Lix. Lix, Lix. Ah, civilização pega... Na minhas bolas. Britânicos. Então bora, que bora. Parou com o Brawl, aí não, véi. Vai de Killmans. Eu fui Killmans acho que duas partidas atrás, véi. Bom, Britons a gente só precisa de cinco na ovelhota. E os Arqueiros de Britons é uma Appellations que não tem cabineiro. Nada segura, cara, nem os ovos do Viper. Não sei. Falando em ovos bons, cadê o Anikila, cara? Malé, malé. Malé, malé. Malé, gente, não. Aí sim, Clã. Será que a gente mata o Ryuchi, cara? A gente treinar uns... 25 aninhos mais. Talvez a gente... Talvez a gente... Consegue... Ficar pau a pau. E o que que cara é que eu não vi, Clã? Etiapians. Então vai ser briga de... De arqueiro e dedado na... Na raba. E apitou. E vou ficar sem ovelha aí, viu? É o que eu falei, né, cara? É só cinco na ovelha, eu botei seis. Não, Gene. Eu não vou nem alourar, eu vou tentar achar o cara logo. E comer o rabicó dele na manteiga. Com geleia de pimenta. Uh, vamos só pegar aqui as ovelhinhas e a gente vai achar ele e... Opa! Perfeito, perfeito. Maravilha, vamos pegar aqui a mãe do Alix Nations. Todo respeito a vossa senhora, Chama. Ready, ready. Uh, uh, Chama. É, não, peraí. Vou ficar aqui, Bussatola. Oxi! Mais ovelha extra, Chama. Que benefício que o cara tá aqui, hein? O cara tá bem pertinho de nós. E a gente vai devolver pro cara? Não, porque a gente é muito trouxa, cara. Achado não é roubado. Fala aí, Lili. Concordo ou sem corda? Mandatum, Gadara. Aí. Bullden. Achou, roubou. Um amor, subor, Chama. Oxi! Tô achando que vai me dar dano, hein? Aí é muito pro pra você me dar dano, amor. Tô tentando. Tô tentando. Tô sentado do jeito todo escroto aqui na cadeira. Eu tenho um plano. Tô tentando. Minha coluna não agradece. Tô tentando. que você tá arranjando aí licks extra trabalhando ó vem me humilhar só que eu sou um vagabundo não o cara tá dando indireta clã só porque eu sou um vagabundo esqueci de fazer casota então vamos fazer minha casa da minha vida e vamos de que clã 21 vileges ingulados eu tava pensando em fazer bruxezinho né mas como eu não pensei pensei mas eu esqueci uma marca de luzinho direto e da nada não é o e eu o quanto isso dedada no boga cantando né cara Sisona Deixa em paz o Vitinho, tô com Leptospiroca. E aí? Eu deveria fazer um segundo Lambert, né? Seria bom, seria bom também ter uma barracota. E um dedo no Boga cantando. Fazer aqui essa bucetola. Meus viu tão tudo machucado, vai ter um burro. Se não dá. Não dá. Ui, tu viu na madeira, cara, tá meio errado aqui. Os viu machucados aqui mesmo, danada. Vamos, vamos, dedada no Boga retardo. Olha aí, clã, como a gente vai fazer arqueira, a gente tem que ter muito cara na madeirota, né? Não sei quantos exatamente não, mas... Acho que uns 10 já é ideal. Tá com 11 porque eu sou retardo. Correto. Então a gente já pega dois zilejos aqui pra fazer arquearia. Ó, chegou na bodega, levantou. Minhas habilidades não estão tão afiadas assim. Caralho, mas o cavalo dele tem nitro no cu? O que que é isso? O cavalo correu mais rápido que minhas bolas? Faltou agilidade pra gente prender o cara, né, velho? O cara me entregou de bandeja, velho. Aí sim, é bom. Assim eu gosto. Vamos dar uma muradinha aqui pra ficar certo. Ah, perfeitamente. O cara já tá com duas arquearias. Certíssimo ele, cara. Bom, já que ele vai tá com mais arqueiro que nós, vamos acrescentar uns... uns skis, né, cara? E matar esses maluquinhos aqui. Matei um de graça. E vou fazer outra arquearia. E vamos pôr uns carinha pra cá. Opa! E é bom, hein? O cara perdeu o scout, então a gente tem que aproveitar, cara. Chama. E vai dar já, já. E morreu. O que é isso, velho? É muito army. Mas o que é isso? Toma, campeão. O cara tá muito agressivo. Não pode ser assim, cara. Eu me empolguei ali. Não deveria ter lutado ainda. Maravilha, o cara não empolgou ainda. Eu gosto. Vamos subir aqui no morro. E Brawl. E Etal. E Alau. E Shami. E aí, Shami. E morreu. E deu ruim pro nosso amigo campeão. E aí, Shami. E Shami vai vindo. Uhul. Ih, deu ruim. Um pra cima. Mete a pica. Oh, dó. Oh, neném. Desesperou, velho. É um animal. Se correr aí, não vai adiantar de nada. Não adianta, tem, não adianta. Tô só perdendo a unidade de graça, né? Beleza. Efeat. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o cara está em micra demais Não tem condições Foi só falar Você coloca para a Troll e os caras atacam a arquearia Se eles não encontrarem nenhuma unidade nenhuma Nenhuma esquerda do lado GG e GG Corretado Aí não, meu primo mora no Japão e falou que lá tem age 6 Garçom, hoje quero peixe Meu amigo mora no Vietnã e falou que Esmufar lá dá 3 anos de cadeia Olha, Vitinho, chama Olha o Ganner aí Lá ele e pegamos 13 mais O cara é 12,61 O cara é horrível, chama